Fala, doutores e doutoras! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? É, pessoal, fim da manifestação de interesse aqui em Portugal. Olha que coisa, hein? Procedimento esse realizado desde 2017 para as pessoas que chegavam aqui em Portugal sem o visto de residência, tá? Utilizavam aí desse processo, desse procedimento para se regularizarem, tá bom, pessoal? Não existe mais. Só que acabou de forma absoluta, quem é brasileiro não consegue mais fazer sua regularização por via de um procedimento interno português? Olha só, não é bem assim. Existe um acordo, tá, entre Brasil e Portugal e outros países que falam a língua portuguesa. Esse acordo chama-se CPLP, ok? Vou deixar isso bem resumido para que você entenda. O governo deixou ali claro que vai existir um procedimento diferenciado para as pessoas oriundas dos países que falam a língua portuguesa. Olha que bacana! Doutor, mas vai ser igualzinho aí a manifestação de interesse? Vai mudar só o nome? Pessoal, nós não sabemos. O que a gente pode falar para você aqui é o que foi externado pelo governo, tá? O que foi externado de ontem para hoje? Fim da manifestação de interesse. Ok. Não existe mais manifestação de interesse. vai existir um procedimento diferenciado para brasileiros e para os outros países que fazem parte da CPLP. Ok também? Isso aí é verdade, tá? Como é que vai proceder? Ninguém sabe ainda, tá bom? Se vai ser igual a manifestação de interesse, se não vai ser igual a manifestação de interesse. Eu sei que vai existir um procedimento diferenciado onde as pessoas que fazem parte, tá? Que são oriundas dos países de língua portuguesa vão poder requerer o título de residência CPLP. Isso aí vai acontecer, tá bom? Segundo o governo português. Isso que eu estou falando para vocês, pessoal, não são especulações, tá? É o que realmente foi externado pelo governo. Foi falado, foi dito. Fim da manifestação de interesse. Procedimento diferenciado para as pessoas oriundas dos países da CPLP, inclusive o Brasil, tá bom? Para quem já tem manifestação de interesse, muda alguma coisa, vai ser cancelada ou não vai ser cancelada, fiquem tranquilos, tá? Segundo o próprio governo, a comunicação oficial é que os protocolos, os processos de manifestações de interesse já existentes vão continuar em curso, tá bom, pessoal? Desde que estejam em harmonia com a legislação portuguesa. Mas a manifestação de interesse, se você já protocolou, fique sossegado, tá bom? Fique tranquilo que ela vai continuar no seu processo tranquilamente, tá bom? Agora a gente vai falar da CPLP. Lembra do título de residência CPLP? Aquele papelzinho? Pronto. Você que tem esse título de residência aí, fique tranquilo. Mesmo que esteja vencido aí na sua folhinha, tá bom? Até o dia 30 de junho vai existir um decreto-lei que vai renovar essa sua CPLP por mais um ano, tá bom? Para que vai ser feito dessa forma? Portugal vai começar a se adequar para trocar essa folhinha que você tem aí por um cartãozinho igualzinho o título de residência tradicional, com a fotinha lá bonitinha, tá bom? E aí você vai conseguir circular por todo o espaço Scheng de forma tranquila, tá bom? E outra coisa, até o presente momento você não consegue fazer o reagrupamento familiar, você que tem um título de residência aí. Após a renovação, você vai conseguir fazer o reagrupamento familiar dos seus familiares aí, tá bom? Você que tem o título de residência da CPLP. E pessoal, foi um resumo das informações mais relevantes sobre as mudanças da regularização de permanência aqui em Portugal. Se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, tá bom? Manda mensagem lá no direct, tá? Curte aí esse vídeo, compartilha para quem precisa saber disso aí também, tá? E preste muita atenção no que eu vou falar agora. Se você decidiu mudar para cá na Portugal, viver nessa terra maravilhosa, cheia de oportunidades, planejamento inteligente sempre. Preparação psicológica, financeira e burocrática não tem jeito. As leis, pessoal, vão mudar sempre. Você precisa fazer a sua parte e se adequar à legislação portuguesa. Viver em harmonia com as leis desse país incrível, tá bom? Se você fizer o seu planejamento inteligente, a lei pode mudar quantas vezes ela quiser. Tudo na sua vida vai dar certo, tá bom? Fiquem com Deus!